Já cheguei no hotel, trouxe o vinhozinho, top, uvas cabernet, água, limão pra tomar água, aí, liguei agora, aí, o que é que eu gosto desse hotel? Três piscinas pegando fogo aí, quente, o cara ligou só pra mim, o cara da manutenção, música, bomba, o tubo, aí depois eu entro, tomo banho no quarto, peço a janta na marmita que o restaurante é do lado, hoje eu não comi comida de panela ainda, só um pastel e suco, o pobrezinho do carro ali chega a dar pena, quero nem ver as multas desse coitado, só vou limpar em casa, não tem tempo pra limpar carro não, vai o rebolo lá, o cara limpa, ali ó, o ambiente de um hotel desse aqui, cercado de restaurante, onde você quiser, lá à frente do hotel, todos os restaurantes, aí, ó, meu quarto é ali, ó, o oitavo quarto, corredor, ó, pra pedir perto da piscina, aí, top, só quem tem coragem de ficar de sunga é eu aqui, ninguém tem coragem não, por causa do frio, né, eu tô nem aí, depois que eu peguei aquele frio de menos quatro, todo o campo pra mim é quente, aí, top!